E aí beleza, engravidei, viemos para a Itália, casei, aí finalmente, mas casei não, é o que eu falo para o meu marido, eu assinei papel, porque ele não me deu, dá o close aqui em mim, Thiago Emiliano da Silva, está me devendo, está querido, um casamento com festa velho final, só acho que a gente também tem que estar presente, Foi total, foi no Webcast, foi total, eu não queria fazer festa antes, que tinha 100 convidados, imagina agora que tem, mas ok, fica aqui o registro, Thiago, desculpa, foi mal, hashtag, vamos baixar aqui, hashtag CasaTiago, é, CasaTiago.